3, 2, 1, valeu! Estamos aqui no CT do São Paulo e o meu entrevistado hoje é um jogador que chegou nesta temporada e eu não sei se eu chamo ele de atacante ou se eu chamo ele de meia. Vou perguntar pra ele. Fala aí, Marcos Paulo, meia ou atacante? Beleza, meu parceiro? Meia atacante. Meia atacante aí, ó. Jogador completo. Tudo certo, meu? Tudo certo, graças a Deus. Já tá pegando a gíria paulista porque eu cheguei e falei, e aí, meu, tudo certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda não, porque Rio de Janeiro e São Paulo é... É bem diferente, né? Mas não tem rixa, não, né, contigo? Tá se adaptando bem a cidade? Bem, bem. Não conheço muita coisa, né? Fico em casa, não tem nem tempo também, porque a gente tá viajando demais. O calendário é apertado, né? Mas tô gostando, minha família tá gostando, então tá bom. Vem com todo mundo pra cá? Como é que é? Moro com a minha família porque a gente morava no Rio, né, porque eu era fluminense e era... Tinha alugado ainda, né? E aí a gente foi pra fora, foi todo mundo. É ele agora, eles vão morar no Rio, mas ainda estão comigo aqui, todo mundo, minha família, tudo. E lá na Europa, eu brinquei na abertura aqui desse nosso papo, falando assim, meio atacante e tal. Porque no fluminense, você era um cara meio que de lado de campo, velocidade. E na Europa, você virou meio que um 10. Consciência tática? Lá na Europa, os caras te deram essa consciência pra você ser esse jogador mais completo? É, acho que é pela característica do último passo, que sempre, quando eu jogava no fluminense, também era de fora pra dentro. Cortava pra dentro. E depois, era o último passo ali. E aí, lá eu joguei por fora, também joguei por dentro. No fluminense também aconteceu bastante. E acho que isso é bom. Quando você tá jogando, é bom. Porque aí você pode fazer várias funções, mas quando você tá de fora, é ruim, quer ver se não faz nenhum. Mas é bom. Então, eu consigo me adaptar mais rápido, assim, porque eu consigo jogar também de 9. Então, a gente vai pegando pouco a pouco. Hoje, o Dorival tem um jogador com três funções à disposição. Você joga aí pro seu lado. O que ele quiser, eu tô aí. Até o Rafa, que se cuide lá no gol também. Qualquer lugar que ele quiser, eu tô aí. Mas acho que ali nas três, que é na esquerda, de 10 ou mais na frente, eu consigo jogar, fazer o que eu faço melhor. Minha característica me ajuda a jogar nessas três posições. E hoje você tá vivendo o melhor momento no São Paulo ou o melhor momento de carreira? Acho que de carreira ainda não. Ainda não. Porque quando eu iniciei, acho que eu iniciei muito bem ali no fluminense. Mas acho que no São Paulo, sem dúvida, sim, porque nos últimos jogos, conseguindo ajudar o São Paulo a fazer gol, a estar pontuando. Então, tô muito feliz. Continuar trabalhando pra fazer mais, né? Que é só o começo, temporada longa. Espero ajudar bastante. Quando você teve as primeiras oportunidades, percebia até nos Jogos do Campeonato Paulista, quando você entrava, quando você batia na bola, e você batendo na bola hoje, é muito mais confiança. Essa confiança é que faz a diferença, né? Hoje você se sente mais confiante. Ah, lógico. Mas também já vem isso de um tempo, né? Eu vim passando dificuldade desde que eu fui pra fora, as coisas não foram como planejado, não foram como prometido também. Então, a cabeça muda um pouco, a cabeça fica mal, até você voltar a ter confiança, a conseguir jogar da forma que tu joga, jogar leve. E agora que eu voltei, tô aqui, tô feliz. E as coisas estão saindo naturalmente. Então, quando você faz um gol, você ganha confiança, você tá com seus companheiros todo dia aqui te dando confiança, sabe do teu potencial. Às vezes você desacredita um pouco, você vê as coisas acontecendo, não sabe onde tá o erro, mas hoje tô em casa, me sinto em casa aqui. Cheguei tem pouco tempo, mas a torcida abraçou agora e o clube também dá todo o suporte. E meus companheiros também me ajudando. O Dorival agora chegou também, tá me dando confiança, tô jogando. Espero continuar jogando e continuar ajudando. Qual que foi o lance ou o gol que deu essa virada de chave? Foi tu caber, Dio, que você entrou ou depois? Acho que Botafogo. Botafogo, né? Eu entrei, acho que eu não ia entrar, na verdade. E aí o David machuca, aí eu entro. E aí eu faço um jogo que eu vejo que eu consigo fazer as coisas com mais facilidade. E aí eu acho que dá uma virada de chave ali que eu tô bem pra fazer o que eu venho fazendo. E aí depois que eu entro no jogo contra o Porto Cabela, aqui no Morumbi, fazer o gol, acho que ali saiu tudo que tava de ruim ali. E agora tá mais tranquilo pra jogar. E o que antes você não tinha, que de repente agora você tá tendo? Acho que é confiança, oportunidade. Tá ali, tá dentro da arena, sentir ali, porque você tá treinando. Eu fiz pré-temporada, eu fiz tudo, mas não é igual. Tem que tá ali na arena, você tem que jogar, torcida, aquele ambiente ali de competição. Todo mundo quer competir. Então é aquele, voltar o hábito de estar jogando. Então acho que agora, eu joguei com o titulo há 90 minutos, tô bem, tô jogando bastante tempo. Agora acho que a cultura vai sair naturalmente. E a torcida agora, não só nas redes sociais, na rua, como é que tá sendo essa relação, cara? É, como eu falei, eu não saio muito, é mais rico no aeroporto. E aí você vê, as pessoas já conhecem mais. O pessoal eu lembrava de mim mais do Fluminense. E aí eu fiquei muito tempo sem jogar, eu tava fora. E agora já vem conhecendo mais. E acho que isso é natural, você vai jogando, vai fazendo gol. Tem que conhecer, né? Porque a torcida é grande. É. A torcida tá sempre pilotando os estádios, então vai ter jeito, vai ter que conhecer. E eu espero tá fazendo gol pra ser mais conhecido ainda. Mas é uma torcida exigente, cara. É um tempo sem conquistar, né? Tudo bem que conquistou o Paulista agora em 2021, né? Mas é uma torcida que você sente já, apesar do pouco tempo? Ah, desde que eu recebi a proposta pra vir pra cá, eu já sabia pelo tamanho do clube. Como eu falei, desde que eu cheguei, é o maior do Brasil. É um clube que sempre ganhou. E agora tá passando numa fase que outros clubes que hoje estão ganhando também já passaram. Vim sabendo da responsabilidade. Também pela luta que a gente passa, não só eu como todo mundo, que vem de baixo. A gente sabe a dor que a gente tem pra chegar aqui. Acho que hoje essa pressão é uma coisa que a gente sempre quis. A gente vinha em outros jogadores. A gente queria estar ali e hoje estar aqui podendo realizar o nosso sonho. Acho que é o de menos. A gente tem a noção que vai ter um momento que a gente vai oscilar. Vai bem, vai mal. Hoje eu tô bem, mas tava mal também. Tava sendo criticado. Hoje eu tô sendo aplaudido. E assim, a gente sabe que na quarta você pode ser o craque, no domingo você não pode ser horrível. E assim vai. É o que a gente tem que ter na nossa cabeça. Que a gente sabe o que a gente faz todo dia aqui pra chegar lá e fazer bem também. Você veio pro São Paulo pra, assim, também numa questão de retomada, né? Você sai bem do Fluminense, chega no Atlético de Madrid. Aí do Atlético de Madrid, né? Você rodou, né? Também pela Europa e você vem pra uma retomada. Tá do jeito que você imaginava. Imagino que você ainda vá buscar como você falou. Mas essa vinda pro São Paulo foi isso mesmo? Uma retomada da carreira? Sim, sim. Eu sabia que ia ser difícil. Porque jogar aqui, como você falou, a torcida exigente. Todo mundo tá ali na pressão. E como eu não vinha jogando, na minha cabeça eu já sabia que seria difícil no início. Mas eu também sabia que quando as coisas começassem a dar certo, ia ser assim. Eu poderia ficar na Europa. Tinha time pra ficar, mas eu preferi voltar. Tá mais perto da família, dos meus amigos. Tá aqui no Brasil. E como é Seleção Olímpica esse ano, eu falei que quando eu cheguei, brinquei com o Sr. Rui, que é o cara que me ajudou bastante também desde que eu cheguei. Eu falei que ia voltar a jogar no maior nível, como eu surgir. E que ainda ia pegar essa vaga na Seleção Olímpica. E acho que tô no caminho certo, todo mundo tá me ajudando. E vambora. Olimpíada é o ano que vem, né? É. 2024. Vai começar a preparação. Já começa. É. Você já quer tá ali? Ah, começar ali, né? É, né? Olha aqui, Ramon. Olha aqui pro homem aqui, pô. Tô voltando. É. Tô aí, então. Espero poder elevar o nível pra chegar bem. Você no São Paulo e olhar daqui pra frente, não tem como passar pelo Dorival, que chegou agora. Como é que foi o papo com ele? Ah, foi bem natural. Ele chegou, reuniu o grupo todo, conversou. Ele chegou, foi a América Mineiro, né? Se eu não me engano. É, a história dele foi. É, a América Mineiro. E aí ele conversa comigo. Falou que tava me acompanhando desde a época do Fluminense e tal. Sabia da minha característica. Que eu tinha que evoluir em alguns aspectos também. Que isso eu já sabia. Conversamos ali. Quando ele chegou, falou pra eu ficar atento e tal, que eu ia jogar. Aí eu fiz o gol. Aí entrei no jogo, fiz o gol. E aí corri bastante ali. Vem conversando comigo sobre mais sem bola, né? Como eu jogava ali mais por dentro, a minha característica é mais de qualidade, de bola. E às vezes, como na base a gente não precisava muito correr, e hoje o futebol tá sempre evoluindo. Ele conversa muito sem bola, pra eu estar sempre atento ali pra fazer as marcações, correr onde eu tenho que correr. Isso aí tá me ajudando a evoluir muito, a comissão dele também toda vem me ajudando. Vem trabalhando especificamente também nesses aspectos. E aí vem me ajudando, me dando muita confiança, que é o mais importante, acho, pra gente. Tá me dando muita confiança e é isso. É natural, é um cara que sabe lidar com o grupo, sabe trabalhar com todo mundo aqui. Todo mundo tá feliz e acha que tem tudo pra gente conquistar sempre. E a gente fala muito assim, né, de personalidade de jogador, né? É engraçado, né? Porque você, apesar de jovem, você já trabalhou com treinadores com várias personalidades, né? Desde Simeone, que a gente sabe que é daquele jeito, pelo menos eu já vi vários documentários e ele é um cara exigente. Rogério e Dorival, que é um cara mais tranquilo, mais morno. Qual que você se adapta melhor, assim? Não vale puxar o saco do chefe que chegou agora, não, hein, mano? Não, não. Acho que o cara que te dá mais confiança é o cara que você consegue jogar melhor quando você tá confiante, né? Então, acho que todos que eu trabalhei, inclusive o Rogério também, quando tava aqui, também me deu confiança, conversou bastante comigo. Teve algum documentário que eu não tava jogando, teve outro time que eu tive oportunidade também, talvez não fui tão bem como eu esperava. Mas eu acho que todos eu peguei um, que foi o cara que, pra mim, até brinco, que fala que é meu pai no futebol, que é o Diniz. Que é o cara que me sobe no Fluminense, que ele era os dois. Ele era o cara que te abraça, te acolhe, o cara ser humano, fenomenal. E o cara também que te dá a porrada ali, igual todos os outros também, botar igual o Simeone, pior que o Simeone. Dá, mas é um cara que tá ali, mas é um cara que te dá confiança também, te deixa num nível de concentração muito alto, num nível de... Você vê aí hoje o Fluminense jogando. Isso aí, desde a época que eu jogava, porque o Fluminense na época foi mal no Brasileiro, quase caiu. Mas é um time que jogava, você via que as coisas não aconteciam, porque não era pra acontecer. Então, hoje ele tá tendo resultado, merece também, mas é um dos caras que eu falo que é meu pai no futebol. Que é o Diniz, que é um cara que me sobe e me ajuda bastante. Tem trocado daí com ele ou não? Ah, falo bastante com ele. Te ajudou pra vir pra cá ou não? Porque ele conhece bem aqui, cara. Não, a gente conversou um pouco antes, aí eu falei pra ele que eu tava pra vir pra cá, porque ele também tinha a possibilidade lá, conversou bastante comigo. Só que aí não rolou e eu falei que tava vindo pra cá, ele falou, vai, vai de olho fechado lá, vai ser abraçado, vai jogar demais. As coisas vão acontecer, ali você vai estar num ambiente muito bom e foi o que aconteceu. Ambiente incrível aqui, não só dentro de campo, mas no CT todo mundo. Todo mundo trabalha aqui, o clima é sempre alegre. Desde que eu cheguei, todo mundo te trata bem, todo mundo tá rindo. Então, isso traz leveza, né? Você ficar leve pra trabalhar, isso é muito importante pro grupo. E é legal, assim, você abrir esse bastidor, porque, pô, o Fluminense tava de olho, o Diniz queria e tal, e de repente o Diniz percebeu que não ia rolar, mas, pô, São Paulo, o cara vai falar, vai lá, porque o ambiente é legal e tal. Acho que isso é, acho que faz parte disso, né? É porque o Diniz tem esse perfil de ajudar o profissional, muito mais do que simplesmente aquela coisa, tipo, ah, vamos perder um jogador que é bom pra um rival ali de campeonato, né, cara? Não, é até pela janela, a janela também tava ali pra fechar e ele falou, não, pode ir, que lá você vai estar em casa, se fosse, certeza, se fosse um lugar que eu não fosse, que não fosse bom pra mim. E ele não deixaria eu vir, então, ele falou, vai de olho fechado, que vai dar certo. E pelo momento que eu tava passando, com certeza ele me queria, porque ele me subiu, ele sabe o meu jeito de jogar, o jeito que ele gosta de, de, de jogadores assim. E pelo momento que eu tava passando, então ele queria eu perto ali, mas graças a Deus deu certo aqui, eu já tô muito feliz aqui. Espero continuar, bem, bastante tempo, se Deus quiser, e fazer uma história aqui, né? E antes do Diniz, né, a gente tava falando dessa questão dos treinadores, você citou rapidinho o Rogério, tudo certo, né, cara, assim, tipo, você queria aprofundar, nem nada, não sei o que você tava falando aqui, daqui pra frente e tal, mas... Sim, tudo certo, a gente conversou ali, até no último jogo que eu faço o gol lá, a gente conversa e ele fala, ele gosta muito de mim, também agradecer ele também por tudo que vem fazendo comigo, porque as coisas, como eu falei lá na entrevista, as coisas que saíram pra fora foram muito maiores do que foi aqui dentro, as coisas já vinham acontecendo e meio que jogaram tudo que tava acontecendo em cima dessa situação, mas nada, nada a ver, a gente conversou aqui no outro dia, conseguiu se entender ali bem. Depois eu vim tendo oportunidade, joguei na Argentina, joguei contra o Botafogo, então acho que, que só tem a agradecer também, cara, que me recebeu muito bem aqui, me ajudou, deu muito conselho, e espero fazer bem aqui também, e ter uma história bonita com o Madeline. Cara, você tá leve, né, tô sentindo que você tá, pô, assim. Não, tô tranquilo, tô em casa, leve, tá em casa em São Paulo. E aí, o contrato acaba no final do ano do empréstimo, se tudo der certo? Vamos ver, né. É, tá tão adaptado assim que já pensa, não? Não, tô em casa, aí, diretoria. Agora a bomba é com eles, né? É, vamos ver, né, também tudo é rendimento, né? Claro, né. Tem que ver como vai ser aí até o final, tem que ver tudo é rendimento, ver como vai estar aí até a temporada, foi pra ser, tô aí, tô em casa, tô feliz. Tava falando da questão de Europa, da questão da própria seleção olímpica. O São Paulo é essa vitrine, né, cara? É, sem dúvida. Pra você, só em você estar aqui, tudo que você faz aqui também já é uma repercussão muito maior. Você tá lá fora, tá passando São Paulo em todo lugar, e você vê os jogadores que saem daqui, todo mundo brilhando. É isso, vou estar aqui pra estar perto da seleção, que é um foco meu de voltar ali pra seleção, sempre peguei a seleção de base. Fui em Portugal também, mas tenho vontade de estar aqui, de voltar pra essa geração da Olimpíada. E Europa também, se for o caso de voltar, né? Claro. Se for o caso de voltar, voltar bem. Sem dúvida, todo mundo tá olhando pra cá, todo mundo tá olhando pro São Paulo. Se for bom pra mim, bom pro clube, se eu ficar aqui, né? Lógico. Já falando, já, né, se eu ficar aqui, né? Já fazendo aquela propaganda, já. Se eu ficar aqui, né? Já faz aquela propaganda ali, já. Se eu ficar aqui também é uma vontade minha também, voltar mais preparado, melhor de cabeça também. O papo bom passa rápido, né, cara? Mas eu queria saber se você já tá, como você tá muito bem adaptado aqui, quem são os teus parça aqui dentro aqui? Quem é que você fez amizade? Ah, eu sou amizade de todo mundo, pô. Então, mas me falaram que o Pato é um cara que tá bem teu amigo aqui, que tá sempre perdendo aqui. A gente conversa bastante ali, desde que ele chegou aí. A gente conversa ali, tá trabalhando ali dentro ainda, né? Agora tá vindo pro campo, dando uns trotes aí. Mas a gente conversa ali, dá uns conselhos, lógico, porque é um cara que também foi lá, jogou a seleção. Tem história, tem bastante história. Mila, então a gente conversa ali, é um cara que é muito gente boa, eu converso com todo mundo, o cara que também jogou aqui. Conhece o nosso do clube. Todo mundo é bem respeitado, gente boa, todo mundo é meu amigo, na verdade é só amigo de todo mundo, graças a Deus. Adaptado, né? Não, adaptado. Mas tem aquele cara que é sempre mais resenha, né? Ah, quando eu cheguei, tinha o Luan, né? Tem o Luan, que é um cara que me recebeu também, desde que eu cheguei. Conversava já antes comigo, isso tá muito bem. Não posso falar não, senão eu vou esquecer de um outro ou outro. Não posso, aí vai falar que eu esqueço. Aí, ferrou. Falei do Luan, porque foi o primeiro, desde que eu cheguei. Mas tem a molecada de Cotia também, que tá sempre junto comigo. Os moleques são fenômenos. Gosto demais de estar com eles, porque ali na época que a gente sobe ali, né? Então a gente tá sempre junto com os moleques. A gente quer estar ali com os mais velhos, mas não tem jeito. E aí quando tá subindo muita gente aqui, a gente fica sempre junto ali, o moleque mais novo, e o mais velho também dá aquela moral, passa a experiência. O Rafinha também fica bastante junto com nós. É bom, o grupo é bom, todo mundo é amigo, senão você não vê muita gente separada aqui. Sempre tá todo mundo ali unido na resenha. É, o futebol é aquela coisa, né? Tipo, quando a bola entra na casinha, tudo fica muito melhor. Aí esquece, né? Só festa, graças a Deus. Esquece, né? Aí um caminhão de cimento nas costas, assim. Tirou aquela betoneira das costas lá, né? Tava muito na expectativa de ter esse papo contigo, e minha expectativa foi superada, assim. Foi bem legal ter esse papo contigo. Sucesso aí, Marcos Paulo. Tamo junto pra nós. Valeu demais. E agora é olhar pra frente ali e seguir em diante. Eu tenho certeza que o torcedor de São Paulo vai te conhecer um pouco mais e vai gostar desse papo aí. Muito obrigado. Tamo junto. Torcida, compareça aí nos estádios que eu vou continuar fazendo o golzinho. Aê, né? Já tem que já. Já tem que já fazer a moral com a torcida de São Paulo. Se não fizer também, depois eles vão pegar o vídeo e vai postar no Twitter. Depois vai virar meme. Mas não, mas tem que ter confiança, né? Se você não confiar, se a gente não confiar, quem vai confiar? Pode crer. Então faça com o Marcos Paulo, que já é inscrito no canal. Ativa as notificações. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E sempre vai ter um especial aqui com esse papo legal aqui com o Marcos Paulo, aqui no CT. Certo? Tamo junto. Valeu, rapaz. Tamo junto. Valeu, irmão. Tchau, tchau.